Rapaziada, meu time tá tão bom que eu não vou nem mostrar a fila Tá mó bonita, é a câmera, rapaziada Essa câmera faz milagre Mano, tem 30 secs de delay, já posso tirar aqui já Olha o meu time, rapaziada Redbert, Matossai de Pyke, Micon, Mandioca e eu É, louco E aí? Botlane ali vai dar, mano, um jogo assim Mano, eu acho que esse game vai ser frioinho Sem querer ser tipo aquele cara desumilde que só fala merda e perde depois, tá ligado? Que pode acontecer, tá ligado? Não, 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 não tem como Ah, sai fora, sai fora, velho Já perdeu o time do bagulho, vai fuder minha posição Ô, manjo, você vai puxar essa primeira wave Guarda o cozinho botside aí, mano Faria na botlane ali Ah, eles tomaram o gank 3 Tomaram o gank inverso, né? É aquele gank que eles matam os 3, se eles ficarem, tá ligado? É isso, mano Agora o zack tá todo cagado, ele vai farmar o topside dele Deixa eu dar uma farmadinha topside ali Pode arregaçar aí, eu tô contigo Olha aqui, olha aqui, olha aqui Eu preciso de mais uma wave pra pegar o gold da gota, velho Dá uma moral aqui? Bom É, eu tomo, pode tomar Ele flechou, velho? Flechou É, a ganância pela gota, velho Ah, mano, foi o orf, você pegou a gota Eu vou dar B Ele tem dois campos botside Eu não pego ali no golem Mas a galinha é nossa Você vai ter pressão aí, não vai? E o zed tá sem flash A gente faz o que a gente quiser agora Deixa eu apertar um tab aí e ver a diferença de jangu, velho A galinha dele tá aqui Ele vai você? Vai Vai Vem pra cima Ah, pior que eu não vou pegar ele, mano Tá aqui, tá aqui Mande, 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 mande Mano, eu tô muito low, velho Ó o zed aqui, ó Dá pra fazer uma brincadeira Ué, o sup dos caras tá lá na pqp, velho Nossa, trolei, 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 trolei Morri Caralho, que merda, mano Eu não queria te abandonar ali, velho Acho que você não mata ele, não Ah, ele sai a via, pô Tem um flash Se quiser bater nele Ó, se o zed fugir, não usa a R, velho Ele tem passivo Na real dá pra usar, sim Ai, meu Deus Tá bom, tá bom Não, eu voltei pro bot, pô Eu voltei pra matar a Vayne e não peguei a porra da kill Ah, você não vai vir aqui roubar meu bagulho, né, mano Na moral Mande, me ajuda Passa aí, rulado, otário Mande, 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 mande Peraí, peraí, ó Tem um zed aqui, ó Ai, eu tô trolando, eu tô trolando, eu tô trolando, eu tô trolando Ai, eu tô vivo, eu tô vivo Vai, Paica, outra aqui, porra Ah, mano Que isso Oh, my bad, mano Caralho Ah, my bad, velho Achei que nós ganhávamos isso Ah, não foi tão ruim O Paica tem TP também Precisa de blue, não? Foda que precisa jogar essa matchup aí, mano Ele só te dá a win, né Marcos, se você vir mid aqui Ele vai ficar me dando a win toda hora, tá ligado, gente? Ele só mata, olha lá, ele perdeu a sombra Toda hora que ele tiver a sombra, ele sai em mim, velho Eu tirei uma, não sei se clicou com outra, não Pô, tô entrando aqui, hein, mano Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Prepara o ult Tem um R ainda não 15 segundos pro R, 15 segundos Ó, o Zeadão descendo em vocês aí Cara, tô lutando pra comemorar toda hora É isso, é isso Os caras jogaram muito mal, velho Se todo mundo jogasse junto com ele descendo Tinha dado bom Nossa, ele pegou 3 neutralizados, velho Tá, Mac, tá, Mac Ah, eu tô metendo os Ones aqui, mano Ó, vai ter outro infernal, caralho, mano Pegar isso aí é game, velho Deu aqui pra mim, velho Nossa senhora O cara me arrebentou, nem eu usei Zones, mano Se não, depois ele me Uta, eu morro Ele tá tão big que ele me mata sem a ult, velho Nossa My bad Rapaz Pô, tu tem ult, mangi? Tem, tem Tá pegando Não, bot Prontinha Chega aí, chega aí, chega aí Vai vir mid aqui Ele tem R, esse cara que tem R Foda-se, mata ele Meu amigo Pode prender A gente tem naut, inclusive O Mikon tá bem fidado Tem que puxar a wave mid primeiro, eu acho Mano, eu morri Eu não sei nem usar os Ones, velho Caralho, como é que eles andou assim, velho Essa fight aí? A gente tinha que ter pego a wave mid primeiro Mas como é que eles andou desse jeito essa fight aí? Mano, o top dos caras tá muito forte O nosso tá full spec Caralho O Zeke ainda tá tiltado Mano, foi muito feio essa fight, velho Os caras só levaram, que nem lixo Ó, o Zeke vai top Se ele tiver witch, eu acho que eu só morro, mano Morreu Ó, mande Safe Orph Caralho, mano Foi o Orph, mas eu não queria ter morrido nisso aí, não Continua afundando o top aí, mano Ó, bora Tem uma vene subindo Vamos quebrar ela no hill aqui Ah, man Nasceu mal Solo que a gente vai Ah 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 Pula, pula, filha Nossa, o Matosai jogou demais, é Mano, o que que tinha falado no AW lá, o Zek Zek, tomou DC Quebrou o Barra-AU O cara ganhou uma fight, mande Já emocionou, já Agora vai perder o game Ah, aqui ó Tá ligado? Tô ligado Mano, vamos bot A gente mata o Yorick, velho Caiu, Zek Vendeu gente em 30, hein O Zek tomou DC, mande Oh, oh, o Steel Win Trade Deu DG lá Ô, Steelzada Feito o Big Mico aqui, Steelzada Big Mico tem história, porra Eu vou só digitar Foda-se, velho Eu tô sem... Sem smite Boa Lacan gastou a onda e mordeu a língua Respeito o Birioca, porra Caralho, mano Que comicão fez aqui com o Zed, velho Ô, ô, mande Qual que você acha que fica melhor? Birioca ou Pimpiroca? É que Pimpiroca eu acho que... Eu prefiro... Birioca Pimpioca, mano Pimpioca? É, Pimpioca é mais game É, só fazer a votação, rapaziada O que vocês acham, mano? Eu acho que é Pimpioca, velho O que vocês acham, gente? Ou Birioca, né? Tanto faz É que a vantagem do Birio é que é menos letra, né, mano? Pimpioca? Se não fica Pimpoca, tá ligado? Se não tiver o I Eita Ó o Zacão Caraca, todo mundo tria o Pimpioca, velho Pimpioca? Não, mano Pimpioca é muito troll, velho Ó, terceiro o quê, ó? Um Dois Agora Olha, esse dead já tem R de... Ah, nada, não é possível Acabou de lutar, velho Morreu, morreu, morreu Um E3, um E3 Ó, vou tomar pick-off de propósito Chega aí Ah, f***-se O cara tá um doido lá no bot, velho Nossa, completamente burstado, meu cara, amigo Tichinha Mano, parreguei esse game solo, velho Vem que dá pra 0 barra 5 Não, faz parte, mano Você jogou conforme tocou a música, mano Não dá pra você Ô, mano, de namorar É tu e Deus aí, hein Aí, boa Ó, levantei Paiquizão Não dá ali Nossa, mas ele bateu muito, não é que isso? Nossa, por que que ele... Ah, meu Deus Ó, vou respeitar, velho Vou respeitar É uma vene É uma vene, tá ligado? Nossa senhora Mano Mas a história do Mikondi cai se eu falei Puta Será que é game? Mande, vamos make history Vamos me enfiar lá Ô, você tá aqui, Alunamem? Tá, 900 pedalei lá, mano Ó, a gente podia arruxar top 1 e top 2, né, mano? Caralho Ainda mais jogando de manhã, mano Só tem cracudo Tá, bilioca, por enquanto Pim piroca é bom também Fica a dica Mano, mas pim piroca não faz sentido, né? Pim piroca, tá ligado? Não faz sentido, velho Ô, mano, eu boto fecha Só... Ô, mano, faz um teste Aperta a R aí Quero ver um bagulho Ó lá, ó lá, ó lá Ó o Pyke, ó o Pyke Ah, não Não deu, não deu, não deu Tá muito na fome Eita, deu bom Nossa, trollamos aqui Foi mal, bad call Não, tá certo, tá certo Eu achei que você ia arrancar metade da vida E o Pyke só ia dar R, R, R N, A dando Aí, era metade da vida A gente faz história aqui Só de o Red Bad Pog Nossa O boneco, ele morre e continua batendo Tipo... Ah, não, não tô ouvindo isso O cara vai falar que o boneco é roubado Não, pô, eu tô falando que a passiva é legal Tá, uma lança afiada O boneco morre Que se pegar, mano, rasga, tá ligado? É borragem interna Mano, ele morre É o meu boneco que é quebrado Porque ele tá morto Ele morre, puxa a wave Ele morre, dá dano na TF Ah, que isso Ele aperta a R de qualquer lugar do mapa Ele mata Ah, que aí, não tô ouvindo isso Legal, velho Meu boneco tem um livro Meu boneco tem um livro Desde que tem uma lança que vem ferrujada Passa a TF no meio todo mundo Ah, não é por isso que eu tô ouvindo isso, velho Ai, caralho, bora Aí chega Bom, ô, Pimp, na moral O que você tem a me dizer de caçadinho, velho? Fala na moral Ah, velho Eu acho ok, mano Caçadinho? É, porque ele só fica, tipo, roubado em 16, mano Mano, pra mim que joga jogo Eu odeio ter um caçadinho no time early game, velho É muito merda, velho Que isso, eu não tô ouvindo isso É, muito merda, velho Eu tenho que jogar givando tudo É muito chato jogar assim Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau